Eu apoio o WMP e a gente decidiu fazer essa parceria para trabalhar juntos aqui dentro da comunidade pela importância do projeto, que já foi aplicado em outros países, que deu certo, conseguiu controlar, conseguiu diminuir o número de mosquitos infectados e hoje, trabalhando aqui dentro da comunidade, podendo conscientizar as pessoas de que é um mosquito do bem, que a volbáquia veio para contribuir para a comunidade, é um privilégio para a gente também.